Eu não sei se você acha isso alguma coisa fora do normal ou não. Porque muita gente falando que o Palmeiras, que está disputando o título do Flamengo, joga sempre depois do Flamengo. Você acha que isso pode ter algum caso de interferência? Sabendo o resultado do Flamengo, jogando sempre depois? Tem muita gente que está falando sobre isso. O Palmeiras antes sabia o resultado do Flamengo, foi lá e tomou de 3 a 0. É. Mexeu com o que isso aí? O Palmeiras vencendo hoje. Ontem, né? Seria líder hoje. Tomou de 3 a 0. Não viu a bola. Em suma. Não dá nada. Eu acho que isso influencia no final do campeonato. Nas últimas rodadas é importante você ficar atento a esse detalhe. E agora? Gente, falta mais de metade. Não chegou nem na metade do campeonato. É jogo pra caramba. A questão hoje é a seguinte. O Palmeiras tem que vencer sempre e o Flamengo tem que vencer sempre. E quando estiver na situação como a de ontem, né? Que empate era vitória, porque no final do jogo o empate estava ótimo, o Flamengo, você se agarra naquele pontinho valioso. Como em qualquer rodada? Eu acho que não muda rigorosamente nada. Nada. Isso aí eu acho que é meio mania de perseguição até já. A gente achando que, nossa, tal. Tem coisas mais sérias a acontecer agora. Na reta final do campeonato, aí sim. Aí é outra história. Porque aí você está disputando ponto a ponto, aí você começa a calcular. Faltam sete jogos, faltam seis jogos. Esse jogo... O que eu falei agora? Esse jogo aqui eu ganho. Esse jogo aqui talvez eu não consiga pontuar. Esse jogo aqui é mais difícil. Pode condicionar até numa escalação, né? Pô, o outro adversário perdeu, tem uma gordurinha, então é nesse que eu vou poupar. Claro, claro. Aí muda de figura. Agora, faltando tantos jogos, gente. Você vê, o Bahia perdeu para o Flamengo, perdeu o contato, já grudou no Flamengo de novo. O Botafogo perdeu para o Criciúma, ganhou ontem, já grudou no Flamengo de novo. Já passou o Palmeiras no saldo de gols. Por acaso, o Palmeiras tomou de três ontem. Se você olhar essa tabela ontem, era muito pouco provável o Botafogo passar o Palmeiras. Ele passou. Porque ele venceu o Bragantino e o Palmeiras tomou de 3x0. Alguém diria que ia ser 3x0 para o Fortaleza? Aconteceu. Então, assim, está muito embolado. Tem muita coisa para acontecer. E a gente vai ter que ver também quem é que vai ter fôlego para o campeonato, né? Elenco. Porque isso que o Flamengo está sofrendo hoje, outros vão sofrendo também, não pela CBF, mas pelo desgaste da temporada e pelo que cobram outras competições paralelas e pelo tamanho de cada elenco. E a qualidade também do seu elenco, do seu reserva. Ainda tem a janela, né? Que pode... Alguns desses elencos podem perder jogadores importantes também. O Wagner... Fala, Léo. Nós falamos isso aqui, antes de nós iniciarmos aqui a nossa transmissão, né? É sobre essa questão que algumas equipes que estão norteando hoje a parte alta da tabela do campeonato brasileiro não estão sofrendo como o Flamengo vem sofrendo por conta de lesões, convocações. Então, em algum momento... É, a gente citou o Bahia, né, cara? Que o Bahia... Tipo assim, não vou falar que é sorte, porque é sorte com competência, mas o Bahia não está perdendo os principais jogadores, né? Eles estão conseguindo ter sequência. O Flamengo, mesmo com os desfalques, Cebolinha, Bruno Henrique... Tipo assim, o Flamengo está tendo os desfalques também por lesão, né? O Bahia está conseguindo manter a base nessa sequência, né, Léo? E o Flamengo está passando muito bem por esse momento, né? Sem esses jogadores, perdendo atletas, né? Por lesões, enfim... Então, acho que o Flamengo, de certa forma, está se fortalecendo para o restante da competição do campeonato brasileiro, não só para o brasileiro, né? Para as outras competições que o Flamengo também ainda está, a Libertadores, a própria Copa do Brasil, então, acredito que essas equipes irão sofrer bastante, até porque não tem um elenco como o Flamengo. Está provado isso, né? Porque muita gente dava o Flamengo como perdendo o ponto, e não é isso que está acontecendo. O Flamengo vem até performando muito bem para a surpresa de muitos. Então, acho que o Flamengo está passando, de certa forma, vamos dizer assim, um pouco ileso, né? Por conta desses desfalques, das lesões. Acredito que essas equipes, dando uma destrinchada rápida nos elencos, acho que sofrerão muito mais em relação ao Flamengo. E só explicar para a galera, porque a galera, às vezes, tem alguma dificuldade de entender, né? Eu sou um dos jornalistas que mais critico a CBF, principalmente por conta do calendário. Agora, essa questão do Palmeiras jogar depois, gente, não é CBF, tá? Isso tem muita televisão. Muitas vezes é a televisão que determina o horário e a data do jogo, né? Ah, eu quero passar o Flamengo no jogo da TV aberta. Não, eu quero passar o Flamengo no horário estratégico primeiro. Muitas vezes, esse data e horário é a televisão, tá? Só para deixar isso claro, porque as pessoas, às vezes, também não viajam, porque as pessoas já estão achando que isso aí é por conta da CBF, retaliação, calma também. O Estevam Campello falou uma coisa interessante aqui, né, Mauro? Você falou assim, ah, você acha que o Flamengo vai contratar outra rascaeta? E aí ele brincou, ele falou assim, o Flamengo contrata outra rascaeta e se outra rascaeta vai para a seleção também. É capaz mesmo, né, Mauro? Se contrata um jogador de alto nível, não adianta nada. Você perde o rascaeta e o reserva, né? Sim, você pode perder os dois e outra coisa, é como é que você convive com todos esses jogadores disponíveis se você tem dois a rascaeta. Quer dizer, tem essa questão também. Não existem dois De Bruyne no Manchester City. Não tem dois Vinícius Júnior no Real Madrid. Porque se tivesse dois, o cara vai... Você não consegue manter um jogador desse nível no banco, um vai ser reserva do outro. Então, isso não existe, gente. A questão é assim, não tem encabimento tirar cinco jogadores de uma vez só para jogar torneio de seleção. Isso não existe, ponto. Isso é uma maluquice, tem lugar nenhum do mundo, cara. O Campeonato Boliviano está parado. O Bolívar, adversário do Flamengo da Libertadores, ia fazer amistoso com os times do Peru agora no período porque está parado, porque a seleção da Bolívia está jogando a Copa América. Então, para o Campeonato da Bolívia. E o Bolívar, para ficar em atividade, fazer jogo treino, tudo, amistoso com os jogadores que não estão na seleção e tal, e segue a vida dele. Os times argentinos estão parados. no Brasil, no Uruguai, em todo lugar. Menos aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. Porque tem isso, né, Léo, também, né? É difícil você ter um elenco só de qualidade. É a mesma coisa, o Flamengo pode... Se a gente pode pegar a lateral esquerda, como exemplo, o Flamengo podia ter perdido para a Copa América a Ayrton e a Evinha, né? Então, enfim, tem essa questão. Não é tão simples assim, né? E até mesmo os jogadores que não venham, né? Com essa grife, né? De ser um jogador perto ali do Arrascaeta, né? Ou perto de um Gerson. Chegando no Flamengo com um entorno bom, rendendo, se tornam jogadores convocáveis. Então, eu acho que, de certa forma, é se virar com o que tem. O Flamengo tem algo que muitos outros clubes não têm, que é uma base muito boa, aonde tem reforço. O Flamengo investe muita grana e tem tido retorno, principalmente quando vai ali na base, pinça alguns meninos. Então, eu acho que, de certa forma, é buscar realmente, no caso do Tite ou qualquer outro treinador, trabalhar com o que tem. Não dá para você ficar lamentando. É lógico, né? Que, se pudesse, o Flamengo gostaria de um elenco recheado de jogadores selecionais. O que eu gostaria? O problema todo é a questão do calendário, é como você pontuou. Quem detém os direitos de transmissão, a própria CBF, que deveria parar nessas competições. No caso, a Copa América. Eu acho isso. Enfim, então, acho que, de certa forma, mesmo não sendo jogadores, né? Que chegariam, vamos dizer, um Claudinho, que é sempre linkado ao Flamengo, ou um outro nome. Ele se destacando no Flamengo, até por tudo que o Flamengo representa pela vitrine que é. Esse jogador se tornaria, rapidamente, um jogador selecionado. Tanto que, se nós voltarmos aqui à nossa resenha, alguns minutos atrás, já estão falando no Ross. Tem algumas mensagens aqui dos nossos amigos falando, óh, na próxima convocação, o Ross, catando do jeito que está catando, depois de um grandíssimo jogo diante do Juventus, pode ser o nome no radar da seleção argentina. O Flamengo faz isso, tem esse poder, né? O Flamengo faz isso, tem esse poder.